Felinhos, bem-vindos a Motosprint TV. Hoje nós vamos falar o quanto custa e pra manter. Como assim? A gente fez top super streets, um top super esporte e um top super bike. E principalmente as que estão disponíveis no mercado, certo? Que você vai na concessionária e consegue apalpar. E agora voltamos para 300 cilindradas. O quanto você vai gastar? Pra você não fazer conta fantasma, viver no sonho e saber da realidade em busca de para como poder ficar tranquilo. O que eu fiz aqui, filhos? Eu fatiei duas opções, onde você pode ter uma moto de pista ou você pode ter a moto de rua. E alguns upgrades que você vai fazer, não necessariamente você precisar fazer. Mas acredito eu que quando você vai pra pista, você vai usar algumas coisas que estão aqui. E se você não usar, você descarta. Maravilha? O que você tem que fazer? Você vai estar olhando uma R3, uma Ninja 300, uma Ninja 400, uma MT-03, uma Z400, uma CBR250, uma Duke 390, uma Duke 200, uma Bajaj. E eu fatiei tudo em 12 meses. O tempo que dura, vamos supor, se eu coloquei um pneu e durou 6 meses, dividido por 6. Se eu coloquei um pneu e durou 6 traques, eu faço um por mês, dividido por 6. Uma pedalera que eu coloco, fico 4 anos com a moto. Claro, você vai pagar em 6 vezes, 10 vezes, 12 vezes sem juros, aonde você comprar. Mas eu tô dividindo ela por 36 meses, porque é o período que você fica com uma moto, exemplo. 3 anos pra mais, né? Tem cara que troca antes, mas vamos colocar 3 anos pra mais, então eu coloquei 36. E nisso, dá pra dar uma brincada aí no que vai acontecer. Então a primeira coisa é o valor da moto. Dentro disso, você tem o IPVA que você vai fazer. E normalmente você quebra em 3 vezes e tal, 4 vezes. Mas eu quebrei em 12 e eu coloquei um valor de 900 reais aí, que deu 75 por mês. Beleza? Quando você pegar a moto, o que você vai ter que fazer? Se você for pra pista, você pode começar com um pneu original, mas você pode querer a performance e colocar um pneu luxo. Exemplo, um Super Corsa. Principalmente pra essas motos de baixo, que é 120, 110, 140, você vai achar um Super Corsa, o SC3. Um par desse aí, você vai gastar uns 2.5, 2.400, enfim. Você vai ter uma durabilidade de 6 tracks, assim, colocando uma média. Que aí eu já enquadro vários estilos de pilotagem. Se você não for pra pista, no mínimo 2 par por ano, você vai colocar, certo? Ou 1 par por ano. Então você vai pegar esses 2.400 e vai jogar dividido por 12, ou 4.800 dividido por 12, beleza? Mas eu coloquei 2.400 dividido por 12, porque já acaba um, você já vai emendar outro, então dá pra ficar com a parcela certa todo mês. Então, de pneu, você vai ter um custo mensal de 400 reais. Os 6 tracks que você fizer com esse pneu, quando você tirar, provavelmente a pastilha vai ir junto, tá? Numa 400. Então pode durar 6 meses, pode durar 1 ano, mas acredito eu que 6 meses fazendo o track D é o que vai durar a sua pastilha. 2 dianteiras, 1 traseira, fluido de freio, tal, peguei e quebrei por 12. Você pode gastar aí, eu coloquei 400, 1 dianteira, 250, 1 traseira e 170 de fluido. Dividido por 12, vai dar 101,65. Então 400 de pneu, 101,65. Isso aqui que eu coloquei, é independente do que você vai fazer com a moto ou não, esse vai ser um gasto que você vai ter mensal. Dentro disso, você tem mão de obra, pode ser que você faça a revisão de quilometragem aí, que vai ter o reaperto, etc e tal, eu não estou colocando isso, tá bom? Se você não fizer um track, alguma coisa assim, você pode até considerar esses 2 valores de pastilha e pneu que eu estou passando, como um gasto fixo da moto por mês. Suponhamos que você vai para a pista e você vai ficar só nela e você quer se aperfeiçoar com a moto, porque tem o caso do cara que compra e usufrui ela em todos os lugares, estrada e pista. Tem o cara que vai comprar para ficar só na pista, tem o cara que vai fazer o meio a meio, tem o cara que vai ficar só na estrada. Dentro disso, por exemplo, pedaleira, semiguidão, um kickshifter, esses 3 itens, ele é um item que você pode colocar tanto para fazer tudo, como para não fazer nada, porque você quer adaptar a moto para você e ficar mais confortável, beleza? Mas, digamos que você vai fazer isso na pista, porque você está indo para a pista e você vai performar mais, então você quer colocar essas coisas. Uma pedaleira você vai gastar R$ 1,890. Lógico que você comprar Arash lá no AliExpress é mais barato, eu gosto de Bullet, não tenho qualquer tipo de patrocínio com eles, mas eu acho mais luxo, porque a facilidade de uma troca de peça aqui é muito mais rápida. Se você for fazer isso e tiver um backup, você vai ter que comprar duas, e aí as duas já vai sair para um preço em uma pedaleira. Semiguidão, R$ 690. Semiguidão é uma coisa que você divide para Ninja, para R3, mas MT-03 você não vai conseguir, Z400 também você não vai conseguir, nem Z300. Uma bomba de freio vai ficar só na pista? Talvez você queira implementar uma bomba. Eu não acho que precisa nessa moto, mas se você quiser, você vai jogar uma Braibo. Então a Braibo custa R$ 3,5, tá bom? Vai anotando aí. Você vai colocar uma corrente de performance? Eu quero uma top? Pô, uma corrente top aí você vai gastar R$ 1,800, tá? Dá para fazer com a original, mas se você quiser dar um pá, R$ 1,800 de corrente. Você vai querer colocar a carenagem só na pista? É melhor guardar as peças originais e deixar com as carenadezinhas, porque o rola é mais fácil de arrumar, mais barato, fibrou, já era. Então vai gastar dois pão aí de carenagem, R$ 2,5. Pintura, você vai pintar ou vai deixar ela seca? A branca primer, você vai pintar. Então vai gastar um pão e meio de pintura aí mais ou menos, certo? Então dois e meio de carenagem, um pão e meio de pintura. E isso aqui, carenagem, pintura, pedaleira, semigidão, lá, 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 lá. Kickshifter, eu estou quebrando isso por 36 meses, porque isso vai durar o tempo que você ficar com a moto. Não é uma coisa que vai ir embora antes. Então dá para quebrar ela gigantescamente, apesar de você pagar em 12 no máximo. Creio eu que vai que você está pegando no mercado livre aí 12, ou quantas parcelas podem ser em juros. Kickshifter. Kickshifter é um negócio interessante. Você pode querer para ser mais rápido, um segundinho. Então o Kickshifter aí vai gastar hoje R$ 1,800 mais ou menos, tá? Tem R$ 1,690, tem R$ 1,450, tem lá. R$ 1,800, não sei a marca que você vai colocar. Extreme é que eu recomendo. O óleo e filtro, cada R$ 2.000 km você vai ter que trocar. Independente. É, mas o manual tal, tal, tal. Isso eu falo no meu curso. Para você ter tranquilidade, independente da marca que você use agora, R$ 2.000 km, óleo e filtro é um luxo. Para você poder fazer track day, para você poder mandar o grifo para você. É o mais barato que tem da moto e você vai proteger tudo. Câmbio e motor. Faça isso que você vai ter uma vida útil prolongada, beleza? É, mas o engenheiro, lá, lá, lá. Faça isso que você vai ter uma vida prolongada. Pode ir nessa dica que você vai gostar bastante. Se você fizer dois por ano, duas trocas aí, óleo e filtro, seis meses cada um, R$ 480, dividido por seis, cinco track days e tal. Vamos fazer cinco. Então, cada cinco meses, você vai gastar aí uma média de R$ 96. E, aliás, pode ser uma moto zero, como pode ser uma moto zero. Vou até fazer um parênteses aqui, para você ver um filho que pegou uma moto zero, usou durante dois anos e tem que fazer uma revisa. E quanto ele gastou dessa revisa? Como ele usou durante dois anos, fica com o vídeo aí. Um corte rápido aqui, porque o Chico, Chico, obrigado por ter vindo aí. Chico, prazer, é todo mundo. Chico, fala você, você comprou uma moto usada, que era a esradeira, certo? É, na verdade, a minha moto eu comprei zero km. Desculpa, comprei uma moto zero km. Zero km. É bom que não tem nada combinado aqui. É, o que que acontece? Eu fiz a revisão, né? Fiz uma revisão, não foi a... Já foi uma revisão mais premium, né? A revisão de 15 mil km. É... Coloquei um jogo de pastilha Brembo, de carbono, né? Aí mais uma pastilha de freio e traseira, mais... Mais fuleira um pouco, né? Vamos falar assim. Só que ficou R$1.500, o jogo completo de freio. Uma preparadinha na suspensão, dianteira e traseira, mais R$2.000, né? Aí a relação que eu coloquei, que foi uma corrente D de forjada de corrida, mais uma coroa Durag e um pião, que eu não sei a marca que era. Ficou R$2.300, né? Quanto ficou o total? O total ficou de tudo, tudo, tudo. Colocando quick, tudo. 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 Ficou uns R$9.500, mais ou menos. R$9.500. E quanto tempo você demorou pra fazer essa revisão? R$15.000 km. Que durou quanto tempo, nós somos R$15.000 km? A moto eu tirei ela dia 8 de maio de 2020, né? E você vai fazer a revisão? Eu fiz a revisão no ano de 2022. Foi em setembro. Setembro? Junho, julho, agosto e setembro. Mais quatro meses. 28. Ou seja, saiu R$339 por mês dessa brincadeira. É, mas só que essa foi a revisão dos 15, né? Sim, mas o cara vai ter que fazer. Aí, só que eu... O cara vai ter que fazer. O cara vai ter que fazer. Na minha parte, particularmente, eu trocava óleo e filtro, né? Cada 3.000 km. E o meu óleo era só Motul 700, né? Então, cada troca era R$600. E agora eu vou falar um outro relato aqui que o Doca também tinha uma esradeira, a Gaique da Minformática. Travou, consultou. É o seguinte, ele tem uma esradeira azul igual a sua. E na Target morreu aproximadamente seis pau. De visão que ele fez o básico, que era o que necessário tinha que fazer. Sim, sim. Tinha um negocinho e tal. Meu, e ele não anda em pista direto. Se ele fez quatro traqueias nesse meio tempo, foi muito. Então, a gente pegar... Eu vou colocar as mesmas quantidades de mês. Se ele pegar R$6.000 e dividir por R$28.000, ele gastou R$214.000 pra virar a chave da moto por mês. Sim. Fora gasolina, fora nada. Sim, exatamente. Então, é simples e rápido. Voltamos para o vídeo. Então, só pra você ter uma ideia do quanto é, porque ninguém faz esse tipo de conta. Então, ninguém sabe realmente quanto custa virar a chave da moto. E você precisa ter isso em mente. Principalmente se amanhã você quer fazer um canal de moto, se você quer ser um influenciador, etc. Você precisa saber quanto custa virar a chave da sua moto. Pra você poder fazer um conteúdo de primeira e poder negociar luxo o seu canal também ou a sua motocicleta. Tá bom? Então, esse vídeo é bem importante pra você. Se você fizer no luxo, R$2.400 de pneu, que já vai pegar e vai trocar e colocar o Super Corsa. Vai colocar uma pastilha luxo aí, pá. Já vai colocar correntosa. Vai colocar uma bombeta. Vai colocar pedaleira, guidão, carena, pintura, kickshifter. Eu vou até tirar o óleo e filtro. Vou tirar esse óleo e filtro aí. E vou tirar também as pastilhas. Resolvi tirar agora. Vou deixar barato esse vídeo. Você vai sair já com uma despesinha de R$18.080. Mesmo comprando uma moto zero usada. Pra deixar lá. WSBK. R$18.080. Pô, a gente tem a variação. Uma reterça chegando a 38 pau. 30 pau, você vai comprar um isso aqui. 20. Vou colocar um IPVA de R$900. Então, vai sair R$18.980. Pagando à vista. Pra fazer um plus na sua moto. Se for usada, você pode ter que fazer uma suspensãozinha. Vai gastar milão. Se ela estiver vazando, tiver um risco profundo na canela. Vai ter que cromar. Vai dar uns dois pau. Certo? Então, tem várias caixas de direção. Tem que tocar o rolamento às vezes. Tem outras coisas que você pode gastar mais aí. Você pode colocar uns três pau pra cima nesse valor aqui, se for usado. Tá? Aí vai pra 20 pau. Brincadeira aí. Durval, eu não vou colocar carenagem. Eu não vou colocar pedaleira. Eu não vou colocar semiguidão. Eu não vou colocar nada. Eu não quero saber. Eu vou andar. Andar. Eu vou andar. Beleza. No andar, você vai ter um gasto de pneu. Você vai ter um gasto de pastilha. Você vai ter o gasto de IPVA. E você vai ter um gasto de seguro, por exemplo, se você colocar. Que eu fiz aproximadamente 2,5 aí. Tá? Não sei quanto vai ser. Pode ser que fique mais caro. Se você simplesmente só for andar. Você pode colocar aí por mês. Você vai gastar 400 pau de pneu. 101,65 de pastilha, fluido e freio. Que você vai trocar. Tô pegando uma pastilha e quebrando no ano. Tá lá 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 lá. 75 pau de IPVA. Só que você não consegue quebrar em 12. Mas tô colocando por 12. E o seguro quebrando em 12 também não consegue. Você consegue fazer seis vezes. Não sei. Talvez você consiga em 12. Vai dar 208,33 por mês. Ou seja, a sua moto. Sem revisões. Não tô colocando a mão de obra de revisão. Pode ser que você faça em casa. Ela vai custar por mês. Pra você ter na garagem. 880 pau. Virar a chave da sua moto custa 880 pau por mês. Beleza? Se você fizer um track day por mês. Mais 650 é track day. Você vai gastar 1,530,98 por mês com a sua moto. Uma 300, uma 400. Se você fizer tudo isso que eu te falei ali na relação. Quebrando em 12. A sua moto vai sair por mês. 1,077 pau e 63. 1,077,63. Você vê que não dá uma diferença muito grande pro rolê da rua. Pro rolê completo. Pro all-in. Certo? Mas por quê? Porque lembra. Eu quebrei a pedaleira em 36 meses. Porque a pedaleira não vai abandonar você no meio do caminho. Ela é pra sempre. Se você compra uma Ninja 400 hoje e troca a minha por outra Ninja 400 mais nova. A pedaleira você vai aproveitar. Que foi o que aconteceu na minha 16. Eu peguei a da 12 e coloquei na 20. A pedaleira eu aproveitei. O semiguidão eu aproveitei. Então tem várias coisas que você leva pra vida. Então dá pra você levar pro tempo que você usou da peça. E aí fica mais barato aí na parcela. Então eu já tô quebrando um valor muito barato aqui. Mas a moto de pista com tudo ali que eu te coloquei, boneco, ela vai custar pra você na garagem, vamos falar redondo, vai mil reais por mês. Uma R3, uma Ninja 400, uma MT-0T pra andar na pista. Ela vai gastar por mês mil reais pra você virar a chave. Só que você tem que adicionar o track day. E eu coloquei um por mês. Então vai ficar num valor total de 1727,63 por mês pra você fazer um track day com ela. Uma vez que ela tá só de pista. Então eu acredito que uma vez por mês que você vai andar, você vai ter esse gasto fixo. Se você colocar dois track day, vai somando aí e o céu é o limite pra sua vida. Então não pense que estar com uma 300 é tão barato assim. Porque na hora que você derrete ela num papel, você vê que ela é cara também pra se manter. Por isso que eu falo, se desenvolva, aprenda, pilote na pista com segurança. Mas eu não abomino quem tá na estrada. Porque quando você põe o pá, o viver só de pista, é muito mais caro que o viver só na estrada. Então os dois mundos eles existem. Um você faz um progresso no seu piloto, você evolui. E o outro você pode usar pra tomar café e se divertir. Os dois são vários. Mas saiba que virar hoje a chave de uma 300 vai custar em média aí 800 pau por mês. Beleza? Se você gostou, aguardo o próximo. Fala aqui embaixo que a gente faz quanto custa umas 600. E se você gostar tanto assim, depois a gente faz quanto custa umas 1000. E aí, se prepara. Porque o sonho pode virar um pesadelo. Together, aguardo o próximo. Motos que a gente vai pra sua casa. Au!